Você já pensou em ter acesso a segredos profundos do universo, revelados diretamente por Deus? No livro de Enoque, uma das mais fascinantes profecias é a promessa de que verdades ocultas seriam reveladas aos justos. Enoque, um homem de fé e visões, previu que um dia o conhecimento escondido nos céus e nas profundezas da criação seria desvendado para aqueles que seguiram os mandamentos divinos. Esse conhecimento abrange desde os mistérios do cosmos até as leis espirituais que governam a existência, oferecendo uma compreensão mais profunda da realidade e do plano divino. Este conhecimento oculto não é apenas um tesouro de informações, mas uma ferramenta para viver em harmonia com a vontade divina. Enoque viu que, ao longo dos tempos, figuras como Abraão, Moisés e Daniel receberam fragmentos desse conhecimento, capacitando-os a liderar e guiar o povo de Deus com sabedoria. As revelações prometidas são uma recompensa para aqueles que mantêm sua integridade e devoção, permitindo-lhes entender melhor o propósito divino e agir em conformidade com ele. Este tema de revelação progressiva assegura que a busca pela verdade e justiça é contínua e gratificante. A profecia de Enoque destaca que, no fim dos tempos, todo conhecimento oculto será desvendado, capacitando os fiéis a compreenderem completamente o reino de Deus. Este conhecimento inclui a estrutura do universo, a natureza da vida e da morte, e os caminhos para alcançar o favor divino. Tal revelação não é apenas um privilégio, mas um chamado para viver de forma mais alinhada com os princípios divinos, ajudando a humanidade a navegar suas vidas com sabedoria e propósito. Para os verdadeiros cristãos, estas revelações são um sinal da proximidade de Deus e de sua contínua orientação. Outro aspecto poderoso das visões de Enoque é a ressurreição final. Imagine um futuro onde a morte não é o fim, mas uma transformação para uma nova existência eterna. Enoque previu um tempo em que todos os fiéis, aqueles que andaram na justiça e seguiram os mandamentos divinos, seriam ressuscitados para participar da vida eterna prometida por Deus. Nesta nova existência, os justos não apenas retornariam à vida, mas seriam elevados a um estado de comunhão perfeita com o divino, vivendo em um mundo restaurado onde não há dor, sofrimento ou corrupção. A visão da ressurreição final transcende os medos comuns associados à morte, oferecendo uma perspectiva esperançosa de que a morte é apenas uma passagem para uma nova realidade. Enoque viu que esta nova vida seria caracterizada por uma união ininterrupta com Deus, onde os ideais de verdade, amor e paz são plenamente realizados. Esta profecia é uma peça central da esperança cristã, reforçando a crença de que a fidelidade e a integridade espiritual são recompensadas com a vida eterna. A ressurreição final também enfatiza a importância das escolhas morais e da adesão às leis divinas, mostrando que nossas ações têm um significado eterno. Para os cristãos, a promessa da ressurreição final e salvação eterna, adquirida por meio da expiação de Jesus Cristo e de nossa fidelidade aos mandamentos de Deus, nos possibilita um conforto quanto aos desafios impostos, garantindo um futuro glorioso enquanto nos chama a viver vidas dignas desse destino eterno. Esta visão poderosa molda nossa compreensão da vida, da morte e de nosso relacionamento com Deus, destacando o poder transformador da fé e da esperança na expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. Agora que desvendamos as profundezas das seis revelações de Enoque, o grande dilúvio, a ascensão e queda dos reinos, a vinda do Messias, o dia do julgamento, a revelação de conhecimento oculto e a ressurreição final. É hora de dar o próximo passo. Imagine aplicar essas poderosas profecias em sua vida diária e ver uma transformação real e significativa. Junte-se a nós e descubra como essas verdades antigas podem guiá-lo a uma vida digna e plena diante de nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é a sua oportunidade de fortalecer sua fé e viver de acordo com os ensinamentos eternos de Enoque. Chegamos ao momento culminante das profecias de Enoque, onde cada revelação se conecta para formar uma visão poderosa e coesa do plano divino. As profecias do livro de Enoque, desde o grande dilúvio até a ressurreição final, nos proporcionam uma compreensão profunda do poder e da justiça de Deus. Elas nos convidam a refletir sobre nossas vidas e nossas escolhas, destacando a importância de viver com integridade e fé. As visões de Enoque não são apenas histórias antigas, elas são lembretes atemporais de que nossas ações têm consequências e que a justiça divina prevalece. A promessa de um futuro, onde o conhecimento oculto é revelado e os justos são ressuscitados para uma nova existência eterna, é uma mensagem de esperança que ressoa profundamente. A vinda do Messias e o dia do julgamento nos mostram que a redenção e a justiça estão ao nosso alcance se seguirmos os caminhos divinos. Essas profecias poderosas nos lembram que, apesar das dificuldades e injustiças que enfrentamos, há um plano divino em ação que culminará em um futuro glorioso. A promessa de renovação e purificação, simbolizada pelo dilúvio e a inevitabilidade da ascensão e queda dos reinos, nos ensinam que, em cada fim, há um novo começo. O conhecimento oculto, que será revelado aos justos, e a ressurreição final, garantem que aqueles que vivem de acordo com os princípios divinos serão recompensados. Agora que compreendemos a profundidade e o impacto das profecias de Enoque, é hora de nos preparar para aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Agora podemos viver de maneira que reflita a justiça divina, a integridade e a fé, inspirando-nos nas visões poderosas que Enoque compartilhou. Essa é a hora de transformar sua perspectiva e agir em alinhamento com os propósitos divinos. Para continuar essa jornada de aprendizado, recomendamos que você assista ao vídeo Porque Deus não pode matar Satanás ou os anjos caídos. Este vídeo oferece insights poderosos que irão complementar o que discutimos hoje e aprofundar ainda mais sua compreensão das Escrituras e dos planos divinos. Você pode encontrar este vídeo no card acima ou no link na descrição. Além disso, você pode abençoar as almas de seus amigos e familiares compartilhando este vídeo com ele. Deus abençoe você abundantemente. Nos encontraremos no próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.